Já saíram as regras para a seleção dos estudantes interessados em se inscrever no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, no primeiro semestre de 2016. Para fazer a inscrição, o estudante precisa ter participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010 e ter obtido nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Além disso, é preciso possuir renda mensal familiar bruta per capita de no máximo dois salários mínimos e meio, o que equivale a R$ 1.970. Segundo o Ministério da Educação, a prioridade do FIES continua sendo para cursos nas áreas de saúde, de formação de professores e engenharias e as instituições de ensino superior interessadas em participar do FIES podem assinar o termo de participação a partir de hoje até o dia 21 de dezembro. De Brasília, Ana Gabriela Salles.